Alô YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, é nóis, valeu! Faça parte do clube de membros a partir de R$ 4,99 por mês, emotes exclusivos e um conteúdo feito sob medida pra você. Salve, salve rapaziada do YouTube! Mostraram lá no Twitter as informações dela, né? A maioria já tá traduzida. E já dá pra gente ter uma noção do que é que o personagem vai se tornar, qual o potencial do boneco, obviamente. Ainda pode mudar, pode ser que mude a passiva, alguns heróis mudam a passiva, pode ser que tenha alguns números mudados. Aí o pessoal disse que ela vai sair lá pra 1.4, mas eu trouxe essa aqui em questão por causa que ela me lembra um muito querido por todos, aquele que salvou do abismo, das trevas, que fez tudo pra galera, assim, é o Razor. Então eu vou falar o porquê de ela lembrar um pouco o Razor, o que é que ela tem de bom, o que é que ela tem de ruim, o que é que dá pra ser. Não vou fazer ainda a questão das armas, eu acho que é muito cedo pra fazer a questão das armas. Vou dizer pra vocês algumas coisas, tipo, o que é que ela vai ser boa no free to play ou não. E vamos lá, né? É um herói que ganha ataque por cento na ascensão, ataque por cento a gente sabe que não é muito bom, então é algo que eu fico pensando, ah, se fosse physical damage bônus seria top, top pra caralho, mas não é, é ataque por cento. Então a gente vai ter que avaliar o resto, pra ver se o resto consegue compensar esse ataque por cento dela. Lembrando que ela é um herói de gelo, então por si só, ela se beneficia de precisar só ter um boneco na comp pra procar reação de supercondutor, o que ajuda no dano físico. Ah, Judit, pega os outros bonecos de lança, é meme, é bike crescente, é um boneco lá de physical damage bônus, não sei o que. É porque você vai precisar de dois bonecos pra fazer a questão da reação, normalmente as passivas deles não dá adicional de dano físico, não dá adicional de ataque e damage pra também fazer isso, então tem muito esse problema, coisa que ela tem esse benefício. Então pensa comigo, o Razer você colocava um Keia junto com ele e fazia o trabalho de supercondutor. Com a Rosária, você vai colocar uma Fischio, que também vai dar o supercondutor, e é o melhor sub-DPS do que ter um Keia, então ela já ganha um pouco nessa vantagem. O sub-DPS dela, na teoria, é melhor que o sub-DPS do Razer, se você for free-to-play, obviamente. Se você não é free-to-play, você tem a Ganyu pra ser sub-DPS do Razer, que aí o dano dela é incrível, não sei, comparando com a Fischio C6. Mas eu acredito que possivelmente a Ganyu bem buildada, sub-DPS, vai dar mais dano, mas tinha que comparar. Mas em relação ao free-to-play, entre você ter um Keia e ter um Fischio Release, que você vai pegar C6 ao longo do tempo, tem muito evento disso aí, muita gente já tem C6. Ou mesmo não, ela C1, C2 ali pra ajudar, né, só pra botar o Corvo e dar aquele adicional a mais de dano. A C1 não, né, a C1 é quando ela tá batendo. Mas só pra você dar o Corvo em relação ao Keia, que é quando você só vai entrar no campo pra dar o E e a Ultimate, então ela é considerada um sub-DPS a mais. Mas pensa por esse lado, os dois são muito bons, os dois conseguem procurar Super Condutor, só com a questão de ter dois bonecos em campo, isso faz com que ele te deixa livre os outros dois bonecos, pra tu colocar quem tu quiser, quiser colocar dois gel, quiser colocar um fogo, um outro gelo, porque ela também tem esse benefício, olha o benefício que ela tem. O Razer, a ressonância dele é muito meme, né? Dois elétricos é bem meme. O de gelo não, a ressonância de gelo, você colocar outro de gelo ali na APT pra pegar a ressonância de gelo, tem muito mais valor do que você colocar outro elétrico na APT do Razer pra pegar essa ressonância. Então, ela acaba se beneficiando na ressonância, acaba se beneficiando no outro sub-DPS que tá lá com ela, em compensação, ela acaba perdendo no ataque por cento aqui. Não é perdendo porque o ataque por cento vai melhorar todas as skills dela, mas a gente sabe que o bônus elemental voltado ali pro boneco, né, o physical damage, é melhor. Mas aí eu vou mostrar pra vocês o que é que você vai fazer pra tentar corrigir isso aqui. E por que é que eu vou falar pra vocês? Ela tem tudo pra ser um boneco free-to-play. A gente sabe que ela é T4, não é um boneco T5, que vai ser tão barata quanto o Razer. Vai ter potencial de physical damage tão alto quanto o Razer, se não maior, tem que fazer nos calcos, tem que esperar realmente vir pra cá. E acredito que vai ser muito da hora de jogar, porque ela tem uma mecânica que quem joga de assassino nos mob, essas coisas, curte muito. Que é você vai lá e blinca pra trás do boneco, e dá um mata-leão no bicho assim, ó. E dá fatality. Então, tem isso aí. Vou mostrar pra vocês. Vamos falar um pouco mais sobre a questão dos ataques dela. Ela, em comparação com os outros, ela tem um, com o Xiao, eu acho que aqui ela só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela tem sete ataques, enquanto o Xiao tem oito, eu acho. O Zhong tem nove, e a Xinian tem... A Xinian não, a Xiangling tem seis. Alguma coisa assim. Mas isso aqui, normalmente, eles têm um bônus, a quantidade de damage não é tão longe assim, eu comparei com a do Xiao, é bem parecido, as porcentagens aqui. Mas, em comparação, ela perde por ter um ataque a menos. Mas aí você começa a animação mais rápido, né? Tem isso também. Não tem vídeo dela ainda mostrando essa animação, a gente tem que ver como é que vai ser essa animação. Se for uma animação muito lenta, pode ser que caia o potencial do boneco. Mas eu acredito que, por ser lança, né? Não vai ser um boneco com animação tão... Vai ser uma animação bem rápida. Tem a questão do base ataque aqui, é um base ataque de um T4, basicamente a mesma coisa do Razor. Aí vem aqui, a skill do E dela. Você blinca pra trás do inimigo, dá um... Não, a gente, como a gente falei, tem muita coisa que a gente não viu ainda a gameplay dela. Mas pelo que fala aqui, é você blinca atrás do inimigo, dá o dano aqui no pesco-tapa dele, dá esse danozinho aqui, holdout 7 segundos. Então vai ver que, se for realmente um blink, vai ajudar na mobilidade. Vai ser esse dano extra pra você dar aqui, vai ser muito bom. Pra você desviar de skill, isso aqui vai ser incrível. Veja, a pessoa, o anemuzão te dando a porrada assim, ó. Vapo! E na hora, tu... Errou! Então, vai dar pra fazer essas paradas aqui. Acredito eu. Como eu falei, tem que vir aqui pra gente ver a questão da animação. E aqui tem a questão muito boa da ultimate. Pelo que eu entendi aqui, vai dar um porradão com a lança de gelo no chão. Vai dar o dano e vai ficar aplicando um dano cryo ali na área por um determinado tempo. A gente, como eu falei, não sabe de quanto e quanto tempo. Mas pelo que eu vi aqui, vai durar 8 segundos. Holdout 15, tem a constelação que aumenta isso aqui. Um dano considerável, né? Todos esses danos aqui, eu não tô botando como physical damage. Porque vai ser aquele dano extra de gelo que vai procar. Que a gente vai contabilizar na hora de fazer o DPS. Do mesmo jeito que quando a gente tá batendo o D-Razor. A gente tem que levar em consideração o E que você dá. E o dano do lobo que fica atrás de você, só dando uma garrada no pé do ouvido do cara. Pá, 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 pá. Antes de vir pra cá, eu quero falar que finalmente, glória a Deus, glória a Deus. Se tudo isso aqui que a gente tá falando realmente vier assim e acontecer. Alguém vai carregar essas lanças. Glória a Deus. Eu não aguentava mais, papai. Não aguentava mais ver os exóticos. Botando lá o Shangling. Que crescente. Zoglis. Pá. Tinha até Xiao, papai. Até Xiao. Xiao, Zed lá. Bata bem. Então os caras fazendo isso aqui. Finalmente tem essas duas lanças de Physical Damage, né? E aqui eu acho que é onde você vai tirar a diferença do Razor e Physical Bonus por cento. E ela ter ataque por cento. Porque o que é que acontece? Na arma Free to Play do Razor. E no lobo também que é muito boa. Você ganha ataque por cento. Então você tem ataque por cento somado com o Physical Bonus do Razor. Em compensação, se você pegar o sub-status dela, que é ataque por cento e somar com o da arma. Você também vai ter essa mesma coisa. Você vai ter um ataque por cento junto com o Physical Damage por cento. Tcharam! Estranhinha. Aí bateu a estranhinha aqui na cabeça. Eita, Judite. Não é que faz sentido, macho? Um ataque por cento e o Physical Bonus aqui. Então ela também vai ter isso aqui com essa arma fazer um Physical Bonus Damage, né? Faz sentido isso aí. Eu não sei dizer ainda qual é a melhor arma. Tem que fazer os testes. Tem que ver se realmente esses números vão vir pro live. Que aí a gente consegue fazer exatamente assim que ela sair no live. Eu faço esses testes pra vocês. Comparo essas armas aqui. Comparo essa arma aqui. Tem a questão dessa arma aqui ter valor. Porque eu acho que como é lança, você fica cutucando o bicho. Você fica procando isso aqui, né? Então você ganha Physical Bonus Damage por cento. Ganha esse danozinho extra que fica procando. E tem a questão de essa aqui ter mais base ataque do que essa aqui. É quase 112 a mais. Tendo que base ataque vai valer pro seu E e vai valer pra sua Ultimate também. Então são todos os cálculos que você tem que fazer. Em compensação, essa aqui ganha mais Physical Bonus Damage. E essa aqui tem a questão de como ela já é Cryo. Ela sempre vai estar procando isso aqui, né? Porque quando um boneco tá de Cryo, vai ser 200%, 240%. A gente só vai procar uma vez a cada 10 segundos. Dependendo do tempo de animação dela. Dependendo de como vêm as Skills, né? Se vêm aqueles valores mesmo. Uma vai ser melhor que a outra. E daí pra cima a gente vai comparar com os outros T4, com os outros T5. Mas é o mesmo padrão do Razer. Você usa isso aqui como arma Free to Play que vai te ajudar a fazer o conteúdo todo. Acredito que você vai fazer o conteúdo todo com isso aqui. Tem tudo pra ser a mesma coisa que o Razer tem. Aquele ataque por cento que fez o bônus por cento. E tem algumas questões que você vai me perguntar. A Judite, mas o Razer, ele na constelação dele, ele ganha o bônus da partícula. Exato. A gente soma esse dano também. O Razer na constelação dele, ele diminui a defesa do bicho. Exato. A gente tem que somar isso também. Na C6 dele, ele também ganha aquele porradão extra de elétrico. Que também tem que ser somado. Sim. A gente soma tudo isso. É o que eu falei. Quando vier, a gente vai somar tudo isso. Mas do mesmo jeito que eu te mostrei que a arma combada com o herói tem muita coisa parecida com o Razer. De ser um physical damage ali, bônus, na ascensão. Mais a soma da arma. Agora, ainda tem essa questão aqui de a gente somar esse dano cryo, que vai ser um extra. Mas agora eu vou te mostrar, assemear as coisas que ela tem. Que vai comparar com essas coisas que o Razer tem, mas um pouquinho ou menos, né? Vamos lá. E tem a primeira passiva aqui dela, né? Essa aqui a gente nem conta. Quando o Rosária strike um oponente, quando ela dá um dano lá pelas costas, né? Usando aquele E dela, o critical rate dela aumenta em 12%. A gente sabe o quanto o critical rate é muito valioso no jogo. O Razer, basicamente, ele também tem isso quando o boneco tá menos que uma quantidade por cento. Eu não lembro o quanto é. Acho que é 10%, não sei, 30%. Mas o Razer tem isso na ascensão também. Ele ganha essa porcentagem de crítico, mas o boneco tem que tá com o HP baixo. Então, ela acaba sobressaindo nesse ponto pelo fato de é só você aplicar o X, você vai ganhar isso aqui por 15%. Você vai conseguir deixar isso aqui muito mais tempo. Mas veja como ela tem muita semelhança com o Razer. O Razer ganha aquele critical rate na ascensão, ela ganha aqui na passiva. Aí tem isso aqui, que não é muito bom pra ela. Que é quando ela casta a ultimate dela, aumenta o critical rate de todos. Niby Quarry members. Aqui fala que é perto. Eu acredito que é pro modo grupo. Eu não sei se vai funcionar pro restante da sua PT. Eu acredito que é pra funcionar pro restante da sua PT. Só pro modo grupo aqui, Niby é tipo perto, né? Mas eu acredito que é pra funcionar pra todos a sua PT. Pra aumentar o critical porcento deles em 15% em 10 segundos. Isso beneficia o quê? Aquela questão do seu sub-DPS ser muito melhor do que o sub-DPS free-to-play do Razer. Então, é muito melhor você dar esses 15% pra Fichil do que você dar esse 15% pro Keia. Porque o Keia sub-DPS tem muito menos valor do que o Fichil sub-DPS. Então, ela acaba se beneficiando nisso aqui. Aí vem a ascensão dela que é muito importante. Essa primeira eu considero a principal. Quando ela é Krita, ela aumenta o ataque porcento em 10%. O ataque speed em 10%. Então, ela tem esse aumento de ataque speed. Obviamente, a ultimate do Razer é melhor. Mas isso aqui já é um bônus, somado com a velocidade da lança, que bate mais que o do espadão. Então, isso aqui é algo a ser levado em consideração. Possivelmente, ela vai estar batendo tão rápido quanto o Razer, né? Ou mais. Então, ela já ganha esse ataque speed aqui. E aqui, esse normal ataque damage, né? O Razer, ele ganha aquela partícula que aumenta todos os danos. Você acaba aumentando um pouco o dano do E, o dano da porrada e o dano do lobo. Essa aqui, não. Ela, basicamente, vai te aumentar só o dano do normal ataque. Então, é só na espetada. Obviamente, os caras fizeram crescer para todos os bonecos. Agora, eles não vão fazer crescer. Eles vão fazer o boneco de gelo para dar dano de gelo. Porque os caras educam outra e vão de acordo com o que o boneco não faz. Os caras fazem um negócio misto. Esse aqui vai dar aqueles 10% que o Razer também ganha daquela porcentagem da partícula. Porém, tem um pouco menos de valor. Mas vejam como é muito semelhante as coisas um do outro. Aí, vem aqui. Aqui, aumenta o Ice Lance. O Ice Lance, se eu não me engano... É o E, né? Isso aqui? Não. É o Ultimate Ice Lance. Isso aqui vai de 8 para 12 segundos. Então, fica um cooldown bem baixo. Você vai conseguir ficar aplicando toda hora. Um cooldown é 15. A duração é 12. Então, ela vai ficar, basicamente, lutando toda hora. Aqui, aumenta, né? A gente já conhece isso aqui. Aumenta o dano do E. Aumenta o E. E aumenta o Ultimate. Aí, vem aqui. O Critical Rate aumenta a questão de energia da... Quando ela crita, regenera 5 de energia da Rosária. Pode ser trigada uma vez. A cada vez que o Heaven Confession for castado. Que é o E, né? Então, toda vez que isso aqui trigar e você critar, você vai recuperar um pouco de energia. Lembra que o Razor também recupera energia? Pois é. Ela também recupera energia. Oh! É o Razor versão feminina de gelo na igreja. Lembra que o Razor, ele perde e ele tira a defesa do boneco? Judite, defesa por cento, não é a mesma coisa de resistência por cento. Eu sei. Mas essa aqui, quando ela lutar aqui, cada... Isso aqui vai estacar 4 vezes e vai tirar até 20% da resistência do boneco. Então, é um pouco semelhante. Obviamente, os valores não são o mesmo. Mas é meio que para equilibrar. O Razor na constelação vai tirar aquele 15% de defesa, o que é incrível, né? A gente sabe que reduzir defesa é incrível. Enquanto ela vai reduzir a resistência física do boneco. Obviamente, quanto menor, isso aqui vai ter o valor diminuído pela metade, se passar de zero. Então, acaba perdendo um pouco de valor. Mas é um... E o defesa acaba sendo... Tendo um pouco mais de valor, porque não depende, né? Se passar de zero, vai tirar a defesa do bicho do mesmo jeito. É só essas coisas que eu falo que lembram muito o Razor, tanto em questão de constelação, quanto em questão de própria build, sim. Vai ser aquela build mesmo do Razor. Você pode usar ela com o gladiador, pá, chibateira. E eu estou muito ansioso para ver quando ela sair, por causa que eu gosto muito desses bonecos T4, que ajudam as pessoas a fazer o conteúdo todo do jogo sem precisar de muita coisa. Você vai ter ela ali, vai ter um boneco elétrico, mais dois ali para quebrar o galho. Você vai botar ali o que for para resolver a sala. Ela consegue resolver o problema de escudo de gelo, que tem muita coisa em abismo. Ela consegue ter um DPS muito bom, um sub-DPS muito bom. E, finalmente, vai ter uma grande utilidade, né? Para o herói, que é realmente voltado para isso aqui, que tem tudo para ser um boneco de dano físico. Realmente, os lances são voltados para isso aqui. Essas são as primeiras considerações aí da Rosária. Muita gente me pediu para fazer esse vídeo. Análise aí, bem daquele jeito, né? Espero que vocês tenham entendido. Quem gosta de Razor, possivelmente, também deve gostar da gameplay dela. Quem gosta de jogar de assassino nos MMOs... Então, acho que você vai gostar também, principalmente para quem começar a jogar. Então, seu amigo que gosta de jogar, chega aí, macho, vai sair um personagem ali, só o filé, olha, lança. Aí, joga ali com ela, free to place, né? Eu considero aqui, principal, essa primeira constelação vai ajudar muito. E, quando tiver mais detalhes sobre ela, eu trago outro vídeo. Quando tiver mais coisas, se mudar alguma coisa nela ou não. Se eu achar que, ah, depois a gente vai fazer análise de arma, aí eu vou deixar mais para quando sair o boneco. e por aí vai. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tamo junto. Obrigado aí por todo o apoio, cara. E o 460K, é nóis!